Oi meus amores, tudo bom meus lindonas? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e um vídeo de comprinhas pra casa nova. Sim, meus amores, comprei algumas coisinhas pra casa nova e vim compartilhar com vocês, não é lá, caras, nossa, as comprinhas, né, topper da balada, mas é as comprinhas que a gente tava precisando, coisinhas fofas aqui pra casa e pra organização, como vocês podem ver aqui do lado. Então é isso, meus amores, antes de começar, né, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal e bora lá. Bom, gente, eu vou mostrando e falando da onde que eu comprei, o valor, tudo certinho, tá bom? Então eu vou começar por essas caixas aqui já pra tirar elas aqui do lado, tá? Então eu peguei essa caixa organizadora, ó, ela é de 20 litros, peguei nessa cor, achei bem bonita essa cor, ó, ela tem essas travas aqui do lado, assim, ó, ela abre, ela é bem funda, ó, bem fundo mesmo. E esse daqui eu peguei pra pôr produtinhos aqui no gabinete, que no gabinete da pia a gente usa pra pôr produtinhos, né? E como a gente tá sem gabinete ainda no banheiro, então aqui eu vou deixar alguns produtinhos de cabelo, coisas que a gente não usa com tanta frequência, esfoliante, essas coisas, então eu vou deixar aqui e que vai ficar ali dentro do gabinete e ele vai ficar lacradinho, tudo certinho. A próxima, ah, e aquele ali foi R$14,00, R$14,00, aham, R$14,00 pila. Peguei também essa caixinha, gente, olha que linda, maravilhosa, essa daqui não tem travinha, é só assim, ó, topper, linda, linda, essa daqui foi R$20,00, deixa eu ver se é esse mesmo, aham, R$20,00, e eu peguei pra quem acompanhou os outros vlogs pra organizar minhas coisas de frio, minhas toquinhas de frio, os cachecolos, essas coisas, eu acho que vai encarper tudo aqui dentro, eu espero que sim, se não couber eu pego mais uma, essa daqui é a maior que eu tinha lá, as outras eram a menorzinha, mais baixinha, então eu peguei essa, peguei nessa cor que vai ficar bonita, como vai ficar dentro do guarda-roupa, né, vai dar um destaque, tinha na cor marrom também, mas eu achei que ia ficar muito marrom, era bem bonita a marrom também, e eu peguei essa. Também pegamos essas caixas aqui, essas caixas aqui é bem topper, ela tem essa alça, também são de travinhas aqui do lado, assim, ó, né, e também são bem grandes, olha, são deste tamanho, bem grandona, é de 30 litros essa, e essa daqui foi 18 reais, pra você ter ideia, ela tem até rodinha, gente, olha isso, até rodinha a bristinha tem. E dessa daqui a gente pegou duas, essa caixa organizadora a gente vai usar dentro do guarda-roupinha, igual eu falei pra vocês, que lá na outra caixa a gente usava multiuso, né, com produtinhos, deixava guardado essas coisas, e aqui ela vai ficar dentro do guarda-roupinha, e a gente pegou essas caixas pra organizar, pra não ficar perdida, até porque aquele guarda-roupinha não tem repartições, a gente até pensou em pôr repartições, só que não sei se ia compensar, sabe, porque às vezes ia ficar bagunçado, alguma coisa assim, e já nas caixas organizadoras fica tudo bem organizado, e elas vai caber certinho lá dentro, e eu vou etiquetar, então tudo que tiver aqui dentro eu vou colocar uma etiqueta com o que tem aqui dentro, né. E pegamos mais uma, cada uma foi 18 reais, eu achei que valeu super a pena, porque é um material bem forte, não é aqueles plásticos secos, sabe, e é bem bonitinha, ó. E todas essas caixas organizadoras eu comprei na loja 12, que tem aqui na minha cidade, que é uma loja que eu já mostrei em outros vlogs pra vocês, as quatro caixas foram de lá. Também comprei esse dispenser, gente, olha que lindo! Paguei 10 reais, é, 10 reais, olha que lindo! Ele é um dispenser que aqui você coloca sabão líquido, né, e aqui você coloca a esponjinha, gente, olha que gracinha! Tinha vermelho, verde água, assim, e esse daqui, e claro que eu peguei esse, que ele é mais clarinho, mais neutrinho, assim, eu achei lindo, gente, fazia tempo que eu tava querendo, só que os outros lugares que eu tinha visto, tava caro! E quando eu fui ali, eu falei, nossa, tá barato, vou levar! E é dessa marca aqui, ó, é, Us, Usê, sei lá como é que fala o nome dessa marca, e ele é de um material bem bom também, não é um material seco. Ah, e também foi na loja 12, na mesma loja das caixas. Também comprei, gente, olha que lindo isso! Gente, olha que gracinha! É uma escovinha pra lavar o vaso, né, dentro do suportezinho. Muito bonitinho, o legal é que o cabo aqui é bem grandão, eu tenho uma que o cabo é pequenininho, assim, sabe? Então, olha esse que grandão! Tinha outras cores, azul, azul é que cor mais, irmão? Ah, verde e... E azul, né, e rosa? É, são as três. Tinha verde, azul e rosa, claro que eu peguei o rosa, que era o mais bonito. E também foi na loja 12, e foi 10 reais também. Gente, na loja 12, então, são preços de 3 reais, 2 reais, até, você tem coisas lá até de 50 reais, depende do que for, sabe? Então, por isso que tem coisas que é 12, até 30, tinha caixas dessas organizadoras maiores, que era 30 reais. Então, depende do que vai comprar, né? Também comprei nessa mesma loja! Tcharam! Gente, olha isso, Brasil! Que coisa mais linda! Gente, diz pra mim que isso aqui não é coisa mais linda. Olha isso! Lindo, lindo, lindo! É um cofre, mas claro que eu não vou usar como cofre, eu vou usar como decoração mesmo, na minha nova estante. Lindo demais, né? Olha isso! Maravilhoso! E foi 20 reais, 20 pila. Maravilhoso! Tinha só amarelo, todo amarelo mesmo, não tinha todo rosê, assim, tinha branco com rosê. Mas eu achei o branco com rosê lindo demais, lindo, lindo, lindo. Também nessa mesma loja, eu fiz a festa lá, comprei este kit pro banheiro, que vem o dispenser pra sabão líquido, vem o porta-escovas e o porta-sabonete em barras. Uma gracinha, foi 20 reais, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ó, gente, então vem esse saboneteira, né? Pra pôr o sabonete em barras, uma gracinha, ó. Tem essa florzinha, esse arranjinho de flor. Lindo, lindo, lindo. Veio o porta-escovas. Ó. A gente até queria o porta-escovas tampado, sabe? Pra não ficar escova exposta, só que as nossas escovas, elas já vêm com a própria caixinha, né? A tampinha que tem, que põe em cima nas cerdas. Então, tá super certo. Lugar pra pôr as escovas e a pasta. E vem vazado pra poder, né? Se tiver alguma umidade, sair por baixo. Veio esse dispenser lindo. Olha que lindo esse dispenser, gente. Lindo, lindo, lindo. Muito legal, tá? Ó, muito lindo. E todos eles são de louça, sabe? Muito legal mesmo. Aí, então abre pra colocar, né? O sabonete líquido. E fica assim, gente. Lindo demais. E foi 20 reais, igual eu falei pra vocês. Ah, também compramos esta bomba para chimarrão. Pra quem não sabe, eu gosto de tomar muito chimarrão. Meu amor tá aprendendo pra tomar chimarrão. Então, compramos essa bomba. Ó, ela vem na caixinha assim. Compramos essa bomba e foi 10 reais essa bomba aqui de chimarrão. Bom, gente. Lá na loja 12 foram essas comprinhas que eu fiz. Agora eu vou mostrar mais duas coisinhas aqui pra casa. Topper que eu tava querendo fazer muito tempo. Que é a panela de fundi, gente. Olha isso. É uma panela de fundi com 11 peças. E esse aqui é da loja Magazine Luiza. Gente, pensa na felicidade da pessoa, né? Gente, eu tava querendo muito, muito, muito. Eu amo fundi. Então, vem com os garfinhos. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vem com os garfinhos assim, ó. Pra poder espetar as frutas, as coisas que eu vou comer. Ó, os garfinhos. E aqui em cima eles são coloridinhos. Olha que gracinha, gente. Show, né? E veio com a panelinha. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Bom, meus amores, montei, ó. Tá aqui em cima da caixinha, ó. Montei a panelinha pra vocês verem. Então, ela vem essa cassarolinha aqui, né? Que é onde vai ficar o chocolate derretido. E daí, ela também tem essa parte aqui, ó. Que encaixa na panelinha. Tá vendo? Que encaixa aqui. Super certo. E daí ela tem esses vão pra ficar aqui uns espetinhos, né? Olha que legal. E também tem essa parte de baixo. Que é tipo um prato. Essa parte que vai aqui em cima. E aqui dentro vai ficar... Aqui, né? Ó. Fica a chaminha pra não apagar o fogo. E daí quando vai apagar, põe esse negócio aqui e o fogo apaga. E ela fica assim, montada. Fica bem legal, né? Fazia tempo que eu tava querendo uma panelinha dessa. E agora temos para a casa nova. Vai comer muito fundinho. Bom, meus amores. A próxima comprinha também é lá do Magazine Luiza. E olha só, gente. Que topper esse jogo de faca. Tem faca pra todo tipo de coisa, gente. Acredita nisso? Tem faca até pra quê que eu fiquei aqui? Cadê? Faca para tomate. Faca para tomate. Nunca nem ouvi falar que existe a faca pra tomate. Então, essa primeira faca aqui, ela é a faca pra tornear frutas. Ó. Essa outra aqui é frata... Frata. É faca para legumes. Olha que legal o jeito dela. Essa daqui é a faca pra tomate que eu falei pra vocês. Olha que engraçado isso. Essa aqui é faca multiuso mesmo, normal. Essa aqui é faca pra filetar. Muito chique isso. Faca pra queijo. Faca de cozinha normal mesmo. Essa aqui, ó. Faca pra pão. E essa daqui, vermelha, é faca pra carne. E vem com uma tesoura normal, gente. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. E o preço disso daqui tava na promoção por R$39,90. Muito topper. Ah, e a panelinha de fundinho, eu não falei o valor, né? Ela é R$98,00. Ih. Meu jogo de faca, gente. Tô amando. Essas facas aqui. Se você quer comprar individual, dá o preço do kit. Eu amei. E bom, por último, não é pra casa, mas é para mim. Então vale também. Eu comprei essa sapatilha, gente. Olha que amor. Olha que fofinho. Muito fofinho. É da Dandara, a marca dela. Tem esse douradinho aqui, esse lacinho bem discretinho. É um preto que vai com tudo, né? Eu tava precisando de uma sapatilha preta. Então cá está. E esse eu comprei na loja Seralê, que é uma loja de calçados que tem aqui em Cascavel. E foi... Quanto que foi isso? 82 pila. Então é isso, meus amores. As compris... Opa, Bela. Ai, essa Bela. Que buçava. Então é isso, meus amores. As compris que eu fiz aqui pra casa. São comprinhas simples, mas compris que a gente tava querendo comprar mesmo. Coisas que a gente precisava. Igual essas caixas organizadoras. Essas coisas aqui. Que a gente tava precisando pra trocar. Pra usar aqui na casinha nova. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!